o cigarro de vocês, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver, atividades, né? Tem aqui tarefas, já deve ter aparecido aí para vocês agora ou, enfim, há pouco, né? Aqui, ó, se vocês forem lá em tarefas, isso aqui está cadastrado na turma, vamos dizer, aqui no principal da turma de vocês, isso está cadastrado aqui, ó, na parte de estática de fluidos, tá? Essa tarefa aqui, que foi colocada, é aquela tarefa que eu tinha falado para vocês a respeito de simulação, né? Ah, nenhum discente respondeu, tudo bem. Mas, enfim, quando vocês clicarem aqui, vocês vão poder baixar esse arquivo, né? Esse arquivo aqui é o roteiro da prática de simulação dessa primeira unidade, ou seja, é como que vocês vão fazer a atividade de simulação, certo? Então, esse é o arquivo que vocês vão baixar, tá? E aí, ele tem explicando para vocês qual é o objetivo da qual é a atividade, qual é o conteúdo que a gente vai estar trabalhando, né? E como que vocês devem fazer para trabalhar com esse simulador, certo? Então, de maneira geral, a gente tem aqui esse link que vai dar acesso, acesso, né? A esse simulador, esse ambiente aqui de simulação, onde vocês vão poder trabalhar com várias situações, né? Diferentes. Então, aqui no roteiro, deixa eu abrir o roteiro novamente, porque por alguma razão ele fechou. Aqui no roteiro, ele diz para cada um daqueles ambientes o que que vocês, quais são as atividades que vocês devem realizar. Então, por exemplo, aqui para esse primeiro ambiente, ele diz, ah, posicione a régua, posicione os marcadores aqui de pressão, um no nível da água, outro a tantos metros de profundidade, né? Faça alteração, veja qual que foi o valor da pressão que foi marcado, mude para o fluido tal, explique por que que variou a pressão, certo? Faça mudanças na gravidade, calcule a pressão que vai ser quando tiver com três metros, né? E aí, isso aqui é, digamos assim, o roteiro de como vocês vão fazer o trabalho nesse primeiro ambiente aqui, certo? Quando ele coloca aqui o segundo ambiente, né? Ele já está trabalhando com a lei de Steven, e aqui ele tem também, ah, explique a lei de Steven, né? Explique como é que funciona usando esse ambiente aqui, e aí vocês têm toda a liberdade, ó, de vir aqui e fazer as mudanças que vocês acharem necessárias. Ah, eu agora vou usar um fluido cuja densidade, é, a massa específica seja 1205 quilos por metro cubo. Ah, a aceleração da gravidade que eu vou estabelecer agora é de 16, sei lá, metros por segundo ao quadrado, né? Então, ó, para eu adicionar um medidor de pressão, eu vou lá no medidor de pressão, coloco ele aqui no ponto que eu tenho interesse. Ah, na superfície livre do líquido, qual que é a pressão, né? Então, vocês vão poder estar fazendo essa atividade conforme aqui as orientações que constam aqui nessa, nesse roteiro, certo? Então, aqui nesse roteiro, vocês têm uma, duas, três, quatro condições, né, de trabalho, essas condições se relacionam, obviamente, com cada um desses ambientes aqui de simulação, certo? Ah, não quero mais usar esse medidor de pressão, boto ele aqui de volta para o lugar dele e pronto, já não tenho mais o uso daquele medidor, certo? E aí, vocês vão ter, vocês têm esse arquivo aqui de como fazer esse processo, né, como realizar a atividade já lá no CIGA de vocês. aqui, ó, ele colocou um vídeo dizendo como que a gente usa esse simulador, caso alguém tenha alguma dificuldade, né, acesse aqui, pode assistir o vídeo. E aí, então, aqui, uma, como que vai ser feita a avaliação, né, de vocês, vocês serão avaliados com base na própria elaboração do relatório da prática, com a discussão que vocês colocaram na primeira simulação, na segunda, na terceira, certo? E aí tem a descrição de todas essas pontuações aí para vocês, tá bom? Então, essa é a atividade de simulação da nossa primeira unidade, tá? Aí perceba, ele fala do uso de um template aqui, em determinado momento, o template para a elaboração desse relatório, né? Esse template, na realidade, ele vai ser um arquivo que eu vou colocar aqui para vocês na sala do normal aqui da agente de estática, vai ser um arquivo em docx, que vocês podem editar, né, dizendo o que, no formato que a gente deseja receber esse relatório. Então, nesse template vai ter qual é a fonte, qual é o espaçamento, qual é, como que deve ser citada uma figura, como que aquela figura deve ser embutida no texto e tudo mais. Deixa eu ver se eu acho ele aqui com facilidade, só um minuto. Pronto, vai ser esse arquivo aqui que vocês devem receber lá, eu vou colocar no cigarro de vocês, tá? Então, nesse arquivo aqui, ó, se vocês observarem, tem esse espaço para vocês colocarem o título da prática, né? Um resumo de como que foi a realização da simulação, né? No máximo seis linhas. Uma parte introdutória, dizendo, ó, o que que é a hidrostática, né? Como que... um pouquinho sobre o que que é esse simulador, né? Aqui, na parte de resultados, como que foi feita cada uma de simulação, simulação 1, 2, 3 e 4, observando o que que foi pedido, né? Fazendo a discussão. Aí, ó, cada figura, tem dizendo aqui, ó, figura tal, vamos dizer, essa figura 1, que está sendo colocada aqui para vocês, como que deve ser citada? Ah, figura 1 tem que ser embaixo dela, eu tenho que colocar, figura 1 é tal coisa. Quando eu for falar dessa figura, eu falo, figura 1, certo? Então, aqui é um template, na verdade, esse template, ele é basicamente a forma como a gente recebe dos congressos, né? para como um trabalho científico, ele deve ser escrito, né? Como que a gente deve formatar nosso trabalho escrito. Eu vou, inclusive, mostrar aqui para... não sei se muitos de vocês têm esse tipo de experiência, né? Na iniciação científica, mas a gente, quando vai fazer um trabalho qualquer, né? num congresso, o que a gente recebe é realmente um arquivo em DOCX daquela mesma forma, inclusive aqui, ó, já nesse caso desse congresso aqui, ele já foi colocado em colunas, então todo o nosso material, ele tem que estar obedecendo a formatação que o evento pede, né? Então, a gente tem todo esse trabalho prévio, né? João, pode falar. Professora, a Andralu está pedindo para aceitar, eu. Mas não apareceu nenhum pedido, não, para entrar. Não sei se aconteceu algum problema. Eu não apareceu aqui nenhum para mim, não. Eu estou com duas telas, então, se tivesse aparecido, eu tinha visto, tá? Então, só esse processo aqui, na verdade, é uma tentativa, né? De fazer vocês se acostumarem com essa escrita científica, com a elaboração de relatórios, a gente sabe que os engenheiros, os bachareis aí, todos que a gente vai formar, vão ter que fazer isso no dia a dia aí, mais para frente, certo? Então, por favor, façam a atividade, né? Vale um ponto da nota de vocês, e ela... Como é que se diz, meu Deus? Ela é bem, eu digo assim, ela é mais importante para a formação de vocês do que efetivamente em termos de nota, né? Eu acho que ela é uma atividade bem boa de ser realizada, certo? Bom, o que mais que eu queria falar com vocês, né? Na aula de hoje, a gente tinha... A gente ia trabalhar com forças hidrostáticas, não era isso? Sobre superfícies submersas. Então, nessa parte aqui, pessoal, de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, que já foi, né, esse conteúdo já foi pedido de vocês lá, deixado para vocês o vídeo, né, desse conteúdo com antecedência, O nosso interesse aqui é, efetivamente, a gente trabalhar com os conceitos que a gente já desenvolveu lá da estática de fluidos, né, relativos ao cálculo de pressão, para que a gente possa fazer cálculos agora das forças, né, que são relativas a esse fluido que está na condição estática. Então, assim, ainda que quando a gente olhe para, por exemplo, uma ponte Rio Niterói como essa, ou uma hidrelétrica de Itaipu, a gente veja regiões em que ocorre, né, escoamento de fluido, né, por exemplo, aqui a gente tem algumas turbinas em uso, então aqui a gente vê uma região realmente de escoamento de fluido, existe todo um lago, ó, perceba, uma região bastante grande em que esse fluido, ele está praticamente estático, né, ele não escoa, não é um rio, né, então nessas regiões aqui esse fluido está numa condição praticamente estática e ele interage, ó, em grandes partes com contornos sólidos, então a gente tem todos aqueles princípios da hidrostática se fazendo presentes nesse caso. No caso aqui da ponte Rio Niterói, também, a gente tem, obviamente, as correntes marítimas, né, e tudo mais, mas essa estrutura que está aqui sustentando a ponte, ela também está sujeita a esses efeitos da estática de fluido, né, a gente tem uma enorme massa aqui de água, né, que está interagindo com essas estruturas, certo? Então, o nosso objetivo é fazer a descrição dessas forças, né, se a gente sabe que força é uma quantidade vetorial, então isso envolve descrever o módulo, a direção e a linha de atuação dessa força, né, onde ela está sendo aplicada, para vários tipos de superfície, na verdade, todos os tipos, superfícies verticais, superfícies horizontais, superfícies planas, inclinadas, e superfícies curvas, certo? Então, com isso, a gente consegue avaliar, né, essa relação das massas de fluido e essas superfícies com as quais elas interagem. Elas interagem. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a superfície horizontal, né, essa parte, ela fica muito mais simples de se entender, muito mais próxima ao que a gente viu nas aulas anteriores, porque a gente já sabe, por exemplo, que a pressão, ela vai ser, vai poder ser calculada de acordo com a equação geral da estática, né, então em um ponto de altura H qualquer. eu posso calcular o valor da pressão para ser a soma da pressão atmosférica mais o peso da coluna de fluido, né, e aí se eu quiser calcular a força referente a essa ação dessa pressão, basta a gente fazer o produto da pressão vezes a área. Por quê? Porque essa pressão, ela atua de maneira uniforme aqui na parede horizontal, né, e isso aqui se repete, né, esse fenômeno, ele ocorre, seja para essa parede aqui horizontal que a gente destacou, seja para qualquer parede horizontal que a gente deseje considerar. Então, para essa altura aqui H', né, a gente poderia fazer a mesma coisa, né, se eu tivesse aqui uma superfície horizontal, a gente podia fazer esse mesmo cálculo nessa nova altura aqui H', bastando aí para isso eu fazer o cálculo usando o valor de H apropriado, certo? Porque essa pressão, ela vai se distribuir de maneira uniforme, né, nessa superfície horizontal. A situação começa a ficar mais complexa, né, isso aqui é direto da equação geral da estática que a gente já tinha visto na aula passada e aplicado para o cálculo lá dos, de manometria, né. A situação, ela começa a ficar um pouco mais complexa, porque quando a gente começa a trabalhar com essas paredes, essas superfícies planas, né, mas que elas são ou verticais ou inclinadas, né, a gente começa a verificar que a pressão, né, ela vai ser caracterizada por valores distintos para cada nível de profundidade que a gente tiver observando. Então, na medida que a gente muda esse valor da cota de profundidade, então o valor da pressão também varia. Então, se a gente quiser calcular a força referente à ação dessa carga de pressão, a gente agora tem que calcular usando essa pressão que é distribuída de maneira não uniforme, certo? E aí, essa distribuição de pressão vai seguir aqui a equação desta reta, que é a equação geral da estática. Então, se a gente quiser calcular a força, eu preciso usar essa carga de pressão distribuída, né, e integrar isso em toda a área na qual essa pressão atua. Então, veja só, se a gente quiser calcular a força referente à pressão que atua nesta parede aqui, nesta parede vertical, considerando que essa parede, ela é tridimensional, né, então que ela sai desse plano da parede com uma largura aqui W qualquer. Não sei se eu fiz esse desenho de uma maneira mais difícil para vocês ou não, peraí, deixa eu ver se eu fizer para cá. Fica mais fácil de vocês entenderem, visualizarem, talvez. Certo? Então, essa seria essa parede aqui, certo? Tridimensionalmente. ela tem essa largura W. Se eu quiser saber qual que é a força causada pela ação dessa massa de fluido, né, dessa massa de fluido sobre essa parede, então eu tinha que pegar um infinitesimal aqui de força, onde esse infinitesimal de força que atua sobre a parede seria o produto da carga distribuída de pressão vezes essa área infinitesimal na qual essa força atua, certo? Então, a gente ia ter que representar essa pressão como aquela carga de pressão, né, que não é uniforme, segundo a equação geral da estática, né, então eu podia substituir essa altura H por um Y qualquer representando aqui a profundidade, certo? E a área na qual a pressão atua eu podia representar aqui por esse WDY. O que seria esse WDY? Seria a área na qual essa força aqui, ó, ela atua. então a gente tem a largura W e uma altura aqui infinitesimal DY, certo? Então, o produto dessas duas refere-se a essa área DA aqui, certo? Então, P0 é a pressão atmosférica que atua aqui sobre a superfície livre do líquido, ROGY, Y, né, a gente ia fazer a integração em toda a área, né, WDY, então, ROGW integral de YDY e ia resultar aqui um Y² sobre 2, certo? Para esse caso dessa parede vertical aqui simples, tá? Então, deu para entender como que acontece esse processo, que a gente vai ter que trabalhar agora com uma expressão da pressão, né, que varia ao longo da profundidade da coluna de líquido, né, e trabalhar com a área sobre a qual a pressão atua. Então, esse mesmo raciocínio a gente pode aplicar para outras condições também de geometria do nosso processo, tá? Professor, você pode só explicar sobre essa parte que tem que fazer integral, porque eu perdi a outra aula. Pronto, Larissa. A gente pode fazer aqui o exercício e aí você vê se permanece a dúvida. Pode ser. Pronto. Então, aqui, nessa questão, ele diz assim, quando um tanque cilíndrico de 2 metros de diâmetro e 3 metros de altura, ele estiver completamente cheio com água e ele dá a massa específica da água, mil quilos por metro cúbico, qual será a força total exercida sobre sua parede lateral? Então, digamos assim, com os conhecimentos da aula anterior, o que que a gente poderia querer fazer? Eu poderia querer calcular a força simplesmente usando o produto da pressão, né, vezes a área. Se eu fizesse isso, o que eu ia ter que considerar seria uma pressão qualquer atmosférica aqui, né, mais a pressão referente à coluna de fluido. então, Rho G vezes H vezes a área desse tanque. Só que perceba, se a gente fosse fazer esse cálculo dessa maneira, a gente estaria cometendo um erro grave. Por quê? Porque quando a gente fosse fazer isso, a gente ia usar simplesmente o valor de H como sendo o da altura do tanque inteiro, certo? e aí a gente ia multiplicar isso vezes a área. Então, perceba, esse valor que eu estou calculando aqui, seria referente à pressão, à força somente no fundo do tanque. Por quê? Porque a gente estaria usando o valor de H somente do valor da profundidade completa do tanque. O que eu estou dizendo para vocês agora que seria o adequado, o correto, seria a gente pegar um valor de força infinitesimal, e para eu calcular essa força infinitesimal, eu ia utilizar como a pressão varia ao longo de toda a altura do tanque. Por quê? Porque a gente sabe que nessa região aqui mais de cima, o valor de Y vai ser menor, então a pressão vai ser menor. Aqui no meio do tanque, a gente já tem uma cota Y maior, então assim vai aumentando a pressão na medida que a gente vai descendo aqui ao longo da coluna de furo. Certo? Então, fazendo isso, né, eu estou pegando aqui só para deixar registrado, tá? para calcular essa força infinitesimal, a gente ia pegar como que a pressão varia ao longo da área em que ela atua. Então, um valor de pressão atmosférica mais rho G, H, sendo esse H aqui, eu estou expressando esse H em termos de um Y, onde essa copa Y ela vai crescendo na medida em que a profundidade ela vai aumentando, certo? Então, esse Y ele vai aumentando aqui com a profundidade. Pronto. Então, veja só. ele diz que esse tanque ele é cilíndrico, né? Tem dois metros de diâmetro e três metros de altura. Então, se eu quiser calcular uma área desse, uma área infinitesimal referente aonde o fluido exerce a pressão, né? A gente sabe que a gente ia trabalhar com circunferências, né? Eu diria cintos, né? Eu gosto de chamar isso pequenos cintos, porque seria a circunferência do cilindro, né? Vezes uma espessura infinitesimal, certo? A pressão ela atua nas paredes desse tanque. Então, a área para a gente calcular aqui seria dois pi, essa área infinitesimal, dois pi vezes um raio do tanque vezes um deíplo, certo? Ah, professora, por que que seria, não seria dois pi r dr? Porque, veja só, aqui a gente está trabalhando com uma área dessa circunferência aqui, que ela é constante, né? A gente tem o comprimento da circunferência vezes a espessura desse cinto infinitesimal. Então, aqui a gente tem um dy que seria aqui. Certo? 2 pi r é o comprimento da circunferência vezes esse dy que retrata justamente a variação da profundidade, certo? Desse elemento infinitesimal. Então, quando a gente for calcular essa força daqui, né? A nossa área vai ser 2 pi r dy. E isso aqui nos permite fazer a integração aqui, ó, desse rho gy ao longo de todo o y, certo? Então, quando a gente for fazer essa integração aqui, a gente vai ficar com um termo referente à pressão atmosférica que multiplica 2 pi cadê? 2 pi r 2 pi r h por que que eu tô falando em h? Não, deixa eu botar aqui os limites de integração que aí fica melhor. Certo? Deixa eu colocar aqui os limites de integração que aí melhora a nossa vida, gera menos dúvida não. Então, quando a gente for fazer essa integração ao longo do eixo y vertical, a gente vai ter um y que vai variar desde zero até y igual a h total do tanque, né? a altura total do tanque, certo? A integral de df vai nos dar a força total e aí a realização dessa integração aqui nos fornece p zero vezes 2 pi y h vir y r y ao quadrado sobre 2, né? Só que esse y ao quadrado aqui, perceba, ele está variando de zero a h. Então, h ao quadrado sobre 2. Na maioria dos casos, quando a gente está trabalhando com superfícies que estão sujeitas à ação da pressão atmosférica, tanto do lado interno quanto do lado externo, a gente trabalha com valores de força, que a gente chama forças líquidas. Seria o valor, digamos assim, net, o valor já subtraído dessa contribuição da pressão atmosférica. Então, a gente despreza esse termo da pressão atmosférica quando esses casos ocorrem. E, então, a gente fica... Professora, pode-se repetir essa parte aí, porque despreza? Porque, veja só, se a gente tiver uma situação como essa aqui da represa, a gente tem de um lado da massa, de um lado da superfície, a ação da pressão atmosférica, e do outro lado da superfície, a gente também tem a ação da pressão atmosférica. Então, a contribuição da pressão atmosférica, nesses casos, ela pode ser desprezada, certo? Por quê? Porque ela age em ambos os lados da placa, e aí ela produz uma resultante, uma força resultante nula. Beleza? Beleza. Então, aqui, nessa nossa questão, a gente fica com o cálculo da força, desprezando aqui a contribuição da pressão atmosférica, como sendo simplesmente ρg2πr, h² sobre 2. Então, aqui, a gente tem 10³, sendo o valor da massa específica da água, a aceleração da gravidade, ele pede para usar o valor de 10, 2π, né, vezes o raio desse tanque, então, se o diâmetro é de 2 metros, o raio é de 1, né, 1 metro, vezes a altura desse tanque ao quadrado, então, 3 metros ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, vou cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui de baixo, vai ficar só 9, e aí a gente fica aqui com 10⁴, certo? Então, 3,14... Deixa eu botar para cá, peraí, a calculadora. Vai, minha filha, por favor. Então, 3,14 vezes 9 dá 28,26, vezes 10⁴, né, a gente usou todas as nossas unidades no SI, então, esse valor da força, ele já sai automaticamente em newton. Perceba que a gente não tem essa resposta diretamente no formulário lá, né, a gente tem um valor de força dado em quilo newton, em 10⁵ newton, certo? Então, a nossa alternativa correta seria a letra C, 2,83 vezes 10⁵ newton. Só para mostrar para vocês como concursos são, né, mundo afora, e como que as pegadinhas existem, né, se a gente tivesse calculado pela forma errada, né, usando esse cálculo direto aqui, ó, perceba que a gente ia ter o valor de 10³, vezes 10, vezes a altura da coluna de fluido é 3, e a área desse tanque seria πr², né, então, 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 1. Certo? Então, a gente ficaria com a resposta 3 vezes 3,14. 9,42 vezes 10⁴, né, aí a pessoa, ó, tem aqui 0,94 vezes 10⁵. Então, você podia, calculando pelo jeito errado, isso aqui, ó, 9,4 vezes 10⁴, você podia achar uma das respostas que tem no formulário, né, então, você poderia marcar aqui a letra A e obter, né, o valor errado aí da questão, ok? Só para ilustrar aqui para vocês o que que acontece nesse mundo aí de concursos. Beleza? Tranquilos aí? Ficou mais claro, Larissa, com a parte da superfície vertical? Sim, professor, agora ficou bem melhor. Tipo, quando a pessoa faz o exercício, fica tudo bem mais claro. Deu certo, né, que bom. Agora, o que a gente vai tratar, né, o próximo tema referente a esse assunto é quando essas superfícies, elas são inclinadas, né? Porque a gente tem, a gente sabe, né, que se a gente tem uma superfície que ela está inclinada, né, dentro de um meio fluido, obviamente ela vai formar um ângulo qualquer, aqui teta, com a superfície livre desse fluido, né? Então, vai existir uma inclinação dessa superfície com relação a essa horizontal aqui, que é a superfície livre do líquido, né, desse fluido. E aí, o que que vai acontecer, né? Se a gente for fazer a medição dessas profundidades, né, lembrem-se que quando a gente faz nossas medições de profundidades, a gente faz sempre, ó, a partir da superfície livre do líquido para baixo, né, diretamente para baixo. Então, quando a gente está trabalhando com essas superfícies inclinadas, né, essas medições de profundidades H, elas não necessariamente retratam, né, a condição da medição de pressão. O colega está pedindo para voltar no slide anterior para tirar um print. Então, eu voltei, mas aí não deu tempo de tirar o print, será? Eu não sei se livre. Porque eu estava no meio da explicação, eu não queria parar, mas... Não deu. Que bom, deu certo. Então, deixa eu voltar aqui, para voltar meu juízo. Seguinte, aquele caso que a gente viu anteriormente seria da superfície vertical, certo? O nosso interesse agora é trabalhar com as superfícies que estiverem inclinadas. Se elas estão inclinadas, então elas formam um ângulo qualquer aqui, ó, dessa superfície inclinada com a superfície livre do líquido, certo? Vão formar aqui esse ângulo θ. E isso aqui é importante para a gente, por quê? Porque quando a gente for calcular as pressões, né, a gente diz, ah, a pressão em um ponto a uma profundidade H qualquer, ele é PI, sendo a soma da contribuição da pressão atmosférica, mais ROG HI, que seria a profundidade vertical, né, que a gente está acostumado a usar. Essa profundidade aqui vertical, né, a partir da superfície livre do líquido. Só que, se a nossa superfície de trabalho, ela está inclinada, né, então a medição dessa profundidade aqui na vertical, não necessariamente é a medição aqui nessa direção que coincide com a parede inclinada, certo? Então, quando a gente for trabalhar com o módulo dessa força, que a gente for fazer a integração da pressão, né, em toda a área dessa superfície dA, a gente vai ter que levar em consideração que esse valor de H, né, de profundidade, ao longo dessa direção vertical, vai depender da inclinação que essa superfície faz, né, desse ângulo θ, que é formado entre a superfície e a superfície livre do líquido, certo? Então, essas alturas aqui na direção vertical, certo? Elas correspondem, né, se vocês observarem, ó, aqui a gente forma um triângulo, né, Então, a gente tem esse ângulo θ aqui, seno desse ângulo é cateto oposto, que seria H, sobre hipotenusa, que seria esse Y, ó, nessa direção que coincide com a placa, certo? Então, seno de θ é cateto oposto, sobre hipotenusa. Então, todos esses valores de H, né, de profundidade ao longo do eixo vertical, eles podem ser representados aí, também, ao longo dessa direção da superfície que está inclinada. E por que que isso é importante? Porque quando a gente for fazer a integração, né, da pressão, a gente vai fazer essa integração ao longo da área. E que área é essa? A área da própria superfície, certo? Então, esse DA aqui, que a gente vai trabalhar na integração, é a área da superfície que está inclinada. Então, se isso aqui é uma placa, né, a gente vai representar isso apropriadamente. Então, fazendo aqui essa integração, a gente fica com o termo da pressão atmosférica, que muitas vezes vai ser desprezado, né, mas aqui a gente vai carregar até o final da nossa dedução. E o termo referente à coluna de fluido hidrostático, Rho, G, Y, né, o seno do ângulo representando a inclinação dessa placa, vezes a área. Quem está apagando mecânica dos sólidos, ou quem já apagou mecânica dos sólidos, vai reconhecer essa integral aqui, de Y, DA, como sendo o primeiro momento de área, certo? Então, quando vocês estavam lá nessa disciplina de sólidos, ou quando vocês forem para lá, né, quando a gente quer calcular o centro geométrico de uma superfície, a gente faz esse cálculo dizendo que as coordenadas do centro geométrico referem-se a essa integral da direção que a gente tem interesse, no caso aqui na direção Y, DA, dividido pela área total, pela própria integral de DA. Então, isso aqui serve para a gente, por quê? Ao invés de a gente trabalhar com essa integração aqui, né, a gente vai trabalhar agora com o produto dessa coordenada do centro geométrico, vezes a área, né, integral de DA em toda a área vai dar o valor da própria área. Então, isso facilita a nossa vida e aí a gente fica, ó, com essa primeira integral de DA virando aqui a área da própria superfície e essa segunda integral aqui sendo representada pelo produto da coordenada do centro geométrico vezes a própria área. Essa coordenada do centro geométrico, pessoal, pode ser que você já, quem não pagou fluido, quer dizer, quem não pagou sólidos ainda, pode ser que tenha visto isso lá na física mecânica dos... Física 1, né, que é mecânica, que a gente calcula o centro de massa, por exemplo, de um objeto... E calcula o 3 também, professora. Calcula o 3, a gente só vê isso. Pronto, então, vocês já têm isso mais ou menos organizado, né, que a gente pode ter uma figura, a gente pode ter um objeto qualquer e a gente vai calcular o centro de massa dele ou o centro geométrico daquela figura, né. Então, para algumas figuras, deixa eu mostrar aqui mais, lá na frente, que poderia ter deixado aqui, mas não deixei. Para algumas figuras simples, né, a gente já tem esses valores bem de cabeça, né. Ah, para o retângulo, a gente sabe que essas coordenadas do centro geométrico é metade da base, metade da altura, né. O cálculo do centro aqui, de um triângulo, né, então, vai ser a base, um terço da base, um terço da altura, né. Para o círculo, né, o centro geométrico é no centro mesmo dessa circunferência, então, assim, para algumas figuras isso já é bem mais direto, né. Para outras figuras, pode ser que vocês precisem de um auxílio aí de tabelas ou de cálculos compostos, né, de centros geométricos, tá. Mas, em geral, a gente trabalha com geometria simples para os nossos cálculos aqui de centros geométricos, tá. Então, perceba, esse processo aqui permite que a gente calcule o módulo dessa força resultante que atua nessa superfície, agora trabalhando, ó, diretamente com as coordenadas do centro geométrico geométrico e o produto simplesmente da área, certo. A gente tinha dito que o seno do ângulo vezes qualquer coordenada em Y podia ser expresso pela coordenada na vertical, aqui na direção perpendicular, na forma de um H. Então, quando a gente soma P0 mais rho GH que atua no centro geométrico, a gente percebe que isso aqui é uma pressão que atua no centro geométrico da superfície que está inclinada. Então, se eu quiser calcular o módulo da força que atua nessa superfície que está inclinada, basta eu calcular a pressão que atua no centro geométrico vezes a área, tá. Tranquilos até agora com isso aí? Beleza. Só que o ponto que a gente vai calcular essa força não necessariamente, quer dizer, esse ponto de do centro geométrico da superfície não necessariamente é o ponto em que a força ela está sendo aplicada. Por quê? Porque a gente sabe que a pressão ela vai aumentando com a profundidade. Então, se a gente fosse calcular a força equivalente aqui a essa distribuição de pressão que está aqui nessa figura, então a gente tinha esse cálculo que a gente fez o centro geométrico aqui dessa figura como sendo aqui, sei lá, aqui na metade, né, mas a gente percebe, ó, que nessas porções aqui mais profundas a gente tem uma contribuição maior, né, de pressão. Então, a força referente a essa porção aqui, ela é maior. Então, quando a gente vai descrever a força resultante, ela, na verdade, não atua no meio, né, no centro geométrico da nossa superfície que está submersa, não. Ela vai atuar num ponto mais abaixo, que é onde a gente vai chamar de centro de pressão. Quem já pagou lá a mecânica dos sólidos, né, tinha lá, sei lá, uma viga qualquer, e vocês tinham uma distribuição linear de forças, né, essa distribuição linear de forças, ela causava uma, promovia, né, uma força aqui resultante que atuava mais próximo da porção que se concentrava, né, a maior parte dessa distribuição. Não sei se vocês se recordam disso. E aí, para a gente aqui, ocorre a mesma coisa, né, a gente não diz que a pressão, ela vai atuar no centro geométrico, né, ela vai atuar num ponto ligeiramente abaixo, ela não atua aqui no centróide, ela atua num ponto ligeiramente abaixo, chamado centro de pressão. Certo? Para a gente determinar essas coordenadas desse centro de pressão, então a gente faz, a gente presume a estabilidade dessa superfície, né, então, tanto a gente usou lá o somatório de forças que atua tem que ser igual a zero para poder calcular a força, né, para usar a condição inestática desse fluido, então a gente usou a primeira condição de equilíbrio, né, quando agora a gente vai utilizar a segunda condição de equilíbrio para estabelecer que essa superfície ela está estática, né, então o momento causado pela força resultante, ele é equivalente ao momento dessa carga de pressão distribuída, né, em toda essa superfície. E aí, quando a gente faz essa integração, a gente vê, a gente chega, né, no termo referente à pressão atmosférica, novamente, aquela integral de YDA, que a gente já viu que pode ser substituída pelo produto Y do centróide vezes a área, né, e no termo referente à coluna hidrostática de fluido, então a gente fica com essa segunda integral aqui, né, essa integral de Y²DA. Essa segunda integral é o que a gente chama de momento de inércia dessa área, né, dessa superfície, com relação a esse eixo X, né, perceba, ó, esse eixo X, ele está aqui destacado na figura, né, não sei se todos viram, né, no momento anterior, né, mas esse eixo é esse eixo que sai do plano da página, certo? O eixo Y, ó, está alinhado aqui com a figura, né, o eixo X sai do plano da página e o eixo Z seria esse eixo aqui, tá? Então, esse momento de inércia refere-se ao momento de inércia dessa superfície, dessa superfície, com relação a esse eixo X, né, se essa superfície vai rotacionar ao longo desse eixo X. O negócio aqui, a gente não tem esses momentos de inércia com relação a esse eixo X tabelado. O que a gente tem, né, tabelado, são os momentos de inércia da superfície, né, quando ela rotaciona através de um eixo que passa no seu próprio centro geométrico. Então, a gente tem essas tabelas relacionando esses eixos, esses momentos de inércia para eixos que passam no centro geométrico da própria superfície. Então, a gente usa esse teorema dos eixos paralelos para fazer o translado do momento de inércia que a gente tem aqui, aqui com relação ao eixo X, né, para um eixo que passe aqui no próprio centro geométrico da figura. Ok? Então, o teorema de eixos paralelos diz para a gente que esse momento de inércia ao longo desse eixo X é igual à soma do próprio momento de inércia com relação a esse eixo que passa no centro geométrico que já é tabelado, mais esse termo do produto da área vezes a distância até o eixo considerado, né, que seria a coordenada YC ao quadrado. Então, a gente fica com essa expressão, né, e aí a gente pode rearranjar ela sucessivamente, né, até a gente obter a expressão final referente a como calcular essa coordenada, né, do ponto de aplicação da força resultante, né, para esse, para uma superfície qualquer inclinada. Essa equação aqui, dessa forma que ela está apresentada para vocês em vermelho, ela contabiliza, né, todos os termos referentes à ação da pressão atmosférica local de um lado e de outro dessa superfície que a gente esteja considerando, certo? Então, eu diria que essa expressão aqui, ela seria uma expressão completa, né, para o nosso cálculo da da linha de ação, certo? Porém, se em ambos os lados da superfície vocês tiverem a ação da mesma pressão atmosférica local, então, a gente pode desprezar essa contribuição de P0 aqui, né, e a equação ela se torna mais simples, né, aqui com o uso dessa última expressão, dessa expressão em azul, certo? Então, pessoal, referente a essa parte de de momento de inércia para superfícies inclinadas, vocês entenderam como que a gente chegou nesses, nesse, nessas equações, de onde que a gente partiu, quais foram os princípios que a gente usou, por que que elas estão aí? ou já tinham entendido vendo o vídeo, deu tudo certo, eu estou só enrolando aqui, como é que é? Eu ainda vou rever o vídeo, porque tem algumas coisas que ainda não consegui compreender, mas só com o aula já deu para eu me entender. Então, ótimo, então aqui a gente tem algumas questões para a gente começar a trabalhar, certo? E aí a gente vai devagarzinho chegando onde a gente quer, tá bom? Então, nessa primeira questão, ele diz assim, essa questão, não sei se está no nas listas de vocês, eu não tenho certeza, talvez esteja, talvez eu tenha botado, enfim, uma lista diferente, não sei. Eu estou meio perdida com relação a esses meus arquivos, porque já fiz tanta coisa que eu já não sei mais onde é que estão as, tá? Então, nessa questão aqui, ele trata de uma superfície vertical, que seria essa comporta aí quadrada, ela não é uma superfície inclinada, né? E ele diz as dimensões, né? Ele fala, uma comporta quadrada de três metros de lado é posicionada a dois metros de profundidade, conforme mostrado na figura. Considerando que a densidade da água seja mil quilos por metro público, no caso a massa específica da água seja mil quilos por metro público, e usando g igual a dez metros por segundo ao quadrado, a força da água sobre a comporta vale. Então, aqui ele está interessado basicamente no módulo dessa força, tá? Então, para a gente calcular o módulo da força resultante, a gente trabalha com o produto da pressão que atua no centro geométrico dessa superfície, vezes a área da própria superfície, certo? Então, aqui a gente teria a contribuição da pressão atmosférica mais rogê a coordenada H do centro geométrico vezes a área, certo? Perceba que a gente tem essa comporta, né? De um lado existe o nível da água, né? E do outro, né? A gente presume que haja a contribuição da pressão atmosférica, certo? Então, assim sendo, a gente tem a pressão atmosférica atuando em ambos os lados dessa contorta. Então, a contribuição de P0 aqui vai ser nula. E o valor dessa força resultante vai ser rogê H do centro geométrico vezes a área. Então, a gente sabe que a área é a área do próprio da própria comporta, né? Então, é uma comporta quadrada, eu vou colocar então aqui L ao quadrado, né? O lado da comporta ao quadrado. E a gente só, a única coisa que nos resta, né? a determinar aqui nessa equação é justamente as coordenadas desse HC, né? Qual que seria o centro geométrico, as coordenadas do centro geométrico dessa comporta quadrada. Pode ser que de primeiro vocês estejam tentados a dizer que as coordenadas desse centro geométrico vai ser o lado 3 metros dividido por 2. Então, pode ser que vocês queiram colocar aqui em HC o valor de 1,5, né? 3 sobre 2. Não façam isso. Por quê? Porque esse HC aqui refere-se às coordenadas do centro geométrico. Então, a gente tem, ó, 2 metros até chegar à borda da placa, né? E mais metade da placa para que a gente percorra, né? A gente deve percorrer mais metade da placa até chegar no centro geométrico dela. Então, HC vai ser 2 metros mais o lado da placa dividido por 2 vai ser 2 mais 3 sobre 2 vai ser justamente aí como a gente colocou 3,5. Certo? Então, a gente fica com massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes os 3,5 que multiplica aqui a área da placa 9, né? 3 ao quadrado para dar o valor dessa força resultante aqui. Então, 9 vezes 3,5 31,5 vezes 10 a quarta. Professora, para mim, porque foi essa fórmula do HC que eu estava copiando e não perdi. Porque se você quisesse colocar o valor simplesmente da metade aqui do lado da placa ia estar errado porque HC refere-se à profundidade do centro geométrico. Então, aqui você tem 2 metros de líquido até chegar na borda da placa e mais a metade da largura dela para chegar no centro geométrico. Então, aqui seria os 2 metros fora da placa mais o lado da placa dividido por 2 que é a coordenada do centro geométrico da placa. Certo? Então, aí a gente ia ficar com 3,5 aqui ao invés de 1,5. Certo? Então, em quilonewtons, né? Que ele pediu aí a resposta a gente ia ter 315 quilonewtons, né? Quilonewtons é 10 à terceira newtons. Tudo certo? Seguimos? Então, deixa eu ir aqui para uma questão eu vou primeiro para uma questão aqui de placa inclinada e aí depois a gente pode passar aqui para a composição de fluidos, tá? Fluido de um lado e fluido do outro. Certo? Então, nessa questão aqui, a gente tem a seguinte situação. existe uma superfície inclinada, certo? Mostrada aqui na figura que superfície é essa? Essa aqui que eu estou destacando em vermelho, tá? Essa superfície inclinada é uma com porta articulada ao longo desse ponto aqui. Ele diz que essa superfície aqui ela tem 5 metros de largura. ou seja, saindo desse plano aqui da figura a gente tem uma largura aqui W de 5 metros. Certo? Determine a força resultante da água e do ar sobre a superfície inclinada. Certo? Então, veja só. Quando ele fala da força resultante da água e do ar, a gente pode entender que a gente vai estar trabalhando com uma força líquida, com o valor final dessa força, ou a força resultante que vai estar atuando nesse sistema. Por quê? Porque aqui a gente tem a ação da pressão atmosférica desse lado e do lado oposto, do lado de fora dessa comporta, ele indica para a gente que existe uma massa de ar também. Então, a contribuição da pressão atmosférica ela vai poder ser desprezada aqui nos nossos cálculos. Tá bom? Então, a força ela vai ser calculada, o módulo dessa força é calculada como sendo o valor da pressão no centro geométrico vezes a área, então, P0 mais rho g h do centro geométrico vezes a área. E aí a gente sabe qual é a massa específica da água, a gente sabe qual que é a aceleração da gravidade, os dados da área da placa também são facilmente extraídos, na figura que ele dá o comprimento da placa de 4 metros e aqui 5 metros como sendo a largura, certo? Então, a única coisa que a gente tem que se preocupar com essa questão e é o que é recorrente nas questões aí de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, né, é a gente trabalhar com a coordenada do centro geométrico apropriada, usando o valor correto. Então, perceba, para a gente trabalhar com essa coordenada HC correta, a gente precisa entender que H representa medidas de profundidade a partir dessa superfície livre aqui do líquido, certo? Então, H trata-se dessa direção aqui vertical e o H do centro geométrico ele trata aqui, ó, da metade né, a coordenada H referente à metade dessa placa que está inclinada, certo? então HC seria a soma dessa profundidade D aqui externa, né, mais esse valor aqui que eu vou chamar de um Rzinho, né, e por que que eu estou fazendo isso dessa forma? Porque a gente já sabe qual que é a inclinação da própria placa, né, então a gente sabe que o seno desse ângulo aqui θ é cateto oposto que é essa coordenada R que eu vou determinar agora, né, cateto oposto pela hipotenusa que nesse triângulo aqui representa, ó, justamente a metade da, do comprimento desse L dessa placa, certo? Então aqui, ó, o seno de 30 graus vai ser esse Rzinho dividido por L sobre 2 que é justamente a coordenada, né, da metade dessa placa inclinada. Então L2 seno de 30 vai dar o valor desse Rzinho que quando eu somar com o D lá me dá justamente o valor de HC, certo? Então D vale 2 metros que é a profundidade L sobre 2 é justamente L é 4 metros dividido por 2 isso aqui dá 2 e seno de 30 é meio, né, então 2 vezes meio aqui a gente tem um valor unitário, certo? Então a coordenada HC, né, do centro geométrico, da profundidade do centro geométrico dessa placa seria de 3 metros. Claro, Enzo, volto aqui rapidinho. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais claro. Veja só, o HC, ele é a medida da profundidade da coordenada do centro geométrico, não é isso? Então a gente tem essa placa inclinada aqui que ela tem 4 metros de comprimento. Então a metade do comprimento dela ia ficar aqui em L sobre 2, percebe? Então o centro geométrico dessa placa ele está localizado na própria placa em L sobre 2. Só que isso não interessa para a gente. Por quê? Porque o que interessa para a gente é qual profundidade que esse ponto aí se encontra. Então essa profundidade aqui é o valor de HC. Certo? Então se a gente analisar esse valor aqui de HC, tem uma porção dele que se refere justamente a esse trecho aqui vertical, esse D aqui. certo? E o restante vai se referir a essa porção aqui formada por esse triângulo. Certo? Descrita aqui por esse triângulo. E aí esse triângulo ele tem justamente essa inclinação aqui, esse ângulo aqui de 30 graus e a gente sabe que seno desse ângulo vai ser cateto oposto que é o R que a gente não conhece cateto oposto dividido pela hipotenusa que é o L sobre 2 que a gente conhece. Então com isso a gente tem um meio para calcular justamente esse valor de R que a gente não sabia. Isso. ficou claro agora isso? Pronto. Professora, pode só me dizer porque ali é 4,5 a área? Não, não é 4,5 é 4 vezes 5 porque aqui é a área desse dessa placa né? Então ela tem 4 metros de comprimento e 5 de largura né? 4 vezes 5 tá? Então dá 20 ali ok? Então ficou tranquilo pessoal essa questão de como que a gente determinou essa força resultante para essa superfície que estava inclinada e tudo mais? Deu certo para todo mundo? Ótimo. Então olha na lista de vocês vocês têm mais outras questões referentes a esse conteúdo tem várias composições de forças interessantes né? Para vocês trabalharem ok? Então nesse momento a gente trabalhou aí com como calcular o módulo dessa força né? E aí a gente pode também calcular como onde que essa força tá sendo aplicada né? Aqui a gente calculou o módulo a gente pode também calcular o ponto em que essa força tá sendo aplicada né? Então deixa eu só limpar aqui um pouco esse slide para facilitar aqui a explicação para vocês nesse slide Mayara nem sei mais qual era a questão anterior era essa? Professora aproveitando que tá nessa questão posso tirar logo uma dúvida? Diga É porque nessa questão a gente não precisou integrar porque tá só se tratando dessa com porta quadrada marcada né? Isso se fosse a parede toda integrava? Não ó veja só ótima pergunta viu Pedro porque veja só aqui a gente não tá calculando efetivamente a integral né? Mas pra chegar nessa fórmula a gente fez a integração entendeu? Então ainda que a gente use uma fórmula que ela não tem a gente não tem que efetivamente calcular a integral perceba que ela surge desse processo em que a gente faz a integração da pressão ao longo dessa área que tá submersa certo? Então por isso que a gente chega nesse nesse cálculo dessa maneira não sei se eu fiz me fiz entender você pode calcular essa força resultante obviamente fazendo a integral diretamente né? Mas você pode calcular também com esse produto que a gente tá mostrando aqui né? O produto da pressão que atua no centro geométrico vezes a área só que pra você chegar nessa fórmula pequena a gente já passou pelo processo de integração né? Então a gente talvez né? parece que a gente não tá fazendo integração mas a gente fez pra poder usar aquela fórmula Entendi entendi porque a fórmula já foi deduzida de um integral né? Isso Entendi Obrigado Então eu vou continuar naquela questão da superfície inclinada que a gente tava resolvendo tá pessoal? Eu vou continuar com ela pra gente fazer o cálculo do ponto de aplicação dessa força tá? Deixa eu só achar o slide que eu tava trabalhando Eu já resolvi essa questão em tantos semestres que eu acho que eu tava nesse Pronto Então como eu ia dizendo pra vocês né? Só pra continuar aqui essa questão Agora a gente tem o interesse a gente já calculou o módulo da força né? E o nosso interesse agora é em determinar o ponto em que essa força tá sendo aplicada Certo? Então pra gente fazer isso a gente precisa determinar o Y' que é justamente esse ponto de aplicação da força E a gente disse que a gente tinha duas formas de fazer isso Ou a gente usava essa expressão aqui em que a gente usa a coordenada Y do centro geométrico mais Rho G o seno do ângulo de inclinação vezes o momento de inércia dividido pela força resultante ou a gente usa essa outra fórmula aqui né? Em que a gente pra calcular esse ponto de aplicação a gente usa a coordenada do centro geométrico vezes mais a soma do momento de inércia dividido por YC vezes A Eu vou pegar essa fórmula daqui e carregar lá pra nosso slide de resolução pra mostrar pra vocês que vai dar a mesma coisa nesse caso em que a gente está considerando né? A contribuição da pressão atmosférica em ambos os lados da superfície então o que que acontece pra gente usar qualquer uma dessas duas fórmulas deixa eu diminuir o tamanho disso aqui pra gente usar qualquer uma dessas duas fórmulas perceba que a gente precisa da coordenada Y do centro geométrico certo? Esse Y do centro geométrico pessoal se vocês se recordarem a coordenada Y é sempre essa que passa num eixo que está alinhado com a com a a superfície inclinada tá? Então a gente sabe ó quando a gente estava calculando lá no momento anterior o seno desse ângulo teta aqui ó a gente disse que seno de teta naquele caso era um Rzinho dividido por L sobre 2 a gente usou isso no slide anterior agora a gente pode também dizer que esse seno de teta esse ângulo aqui ele relaciona o cateto oposto que é essa direção vertical que a gente chamou de H aqui qualquer medida na direção H dividido por hipotenusa que é qualquer medida na direção do Y certo? Então seno de teta aqui de maneira geral vai trazer para a gente a medição de qualquer H dividido por Y então se eu tenho interesse nas coordenadas do centro geométrico a gente vai trabalhar com seno de 30 graus sendo igual a as coordenadas de H do centro geométrico e o Y também correspondente Y do centro geométrico certo? Então a gente pode dizer que o valor de Y do centro geométrico vai ser justamente opa esse Y do centro geométrico vai ser H do centro geométrico dividido por seno de 30 tá? Então o H do centro geométrico a gente já viu que era 3 dividido por seno de 30 que é meio e aí isso resulta no valor de 6 metros tá? Então a gente pode pegar ambas as fórmulas 6 metros substituir substituir 6 e aqui substituir o valor de 6 em seguida a gente vai precisar da informação desse ICG né ou seja do momento de inércia desse eixo que passa no centro geométrico da figura a gente sabe que a figura que a gente tá trabalhando é um retângulo né por que que é um retângulo? Porque a gente sabe que aqui tá mostrando um corte né da figura mas a gente sabe que isso aqui se estende por mais 5 metros ó de largura vou até botar aqui em verde pra ficar de acordo com a figura 5 metros aqui de largura certo? Então o o nosso cálculo desse momento de inércia né do ICG diz respeito aqui ó a um momento de inércia que passa nesse centro geométrico aqui desse nosso retângulo tá? E aí nas tabelas de momentos de inércia a gente tem ó uma figura do retângulo um aumento de inércia um eixo aqui que passa pelo seu centro geométrico e existem dois termos né principais um valor que ele chama de H que tá perpendicular aqui ao eixo e um valor aqui de B que tá alinhado com o eixo certo? Então pra gente aqui a gente vai usar justamente o valor de H como sendo essa dimensão aqui por quê? Porque essa dimensão aqui da nossa figura está perpendicular ao eixo não é isso? Então nosso valor de H vai ser 4 H é 4 então fica 4 elevado à terceira e o valor de B né que seria justamente essa dimensão que está alinhada com o eixo valeria aí os 5 metros graças a Deus que tá chovendo né porque uma quentura dessa meu amigo ainda bem que caiu esse pinguim d'água aí então 4 vezes 4 vezes 4 vezes 5 dividido por 12 né 26,666 aqui tá pingando um pouquinho então 26,666 metros a quarta certo? Esse é o nosso valor do momento de inércio de inércio então vou colocar aqui professora tá em Nova York Adorei Ele disse que lá tá frio mesmo muito frio Deus me defenda não fui feita pra esse clima frio não gosto mesmo da quentura daqui vai dar tudo certo mesmo com a quentura daqui então pessoal ó agora é basicamente substituição ó de valores que a gente já possui né seno de 30 graus dividido pelo valor da força resultante que a gente calculou no slide anterior 588 000 e aqui a área da própria superfície 4 vezes 5 então isso aqui vai dar 6 vezes 20 120 né 26,66 dividido por 120 mais 6 6,222 e aí pelo nosso outro cálculo aqui também o valor obtido é o mesmo certo 6,22 é pessoal por que que deu igual né deu igual porque a gente já considerou que a contribuição da pressão atmosférica ela é a mesma em ambos os lados dessa superfície se vocês estiverem trabalhando com questões como essa bom como essa não mas tem uma questão aí nos slides de vocês na lista de vocês que de um lado existe um valor de pressão atmosférica local e do outro existe uma outra pressão atmosférica local então os valores vão dar diferentes calculando por uma fórmula ou por outra certo essa aqui em vermelho contabiliza a contribuição da pressão atmosférica e essa daqui considera que em ambos os lados a pressão atmosférica é a mesma beleza na aula que vem a gente trata do caso das superfícies inclinadas das superfícies curvas em curso e fazemos exercícios aí para a gente concluir nosso conteúdo né já estamos bem próximo da nossa prova hoje é dia 11 né nossa prova está marcada hoje é dia 11 não hoje é dia 9 pelo amor de Deus hoje é dia 9 e dia 18 é a nossa prova está certo professora pode dizer e é simulado que a senhora cadastrou é uma atividade de simulação Micael não é um simulado não é uma prática de simulação certo vocês receberam um arquivo como esse aqui ó em que é dado um roteiro para como que deve ser feito né vocês vão clicar aqui e vão acessar o simulador e aí nesse roteiro tem dizendo o que que vocês devem fazer em cada parte certo em cada um dos ambientes aqui ó do simulador certo aí você pode colocar aqui uma régua para medir as distâncias você pode colocar né esses esses trechos aqui certo e aí ó a atmosfera on off isso vai fazer é é fazer a diferença aí nos cálculos de vocês certo zero metros um metro dois metros três metros ou então com o uso da régua vocês colocam aqui nas para fazer as medições certo ou César é tão tranquilo é tão facinho de fazer é para entregar com o ano possível até o dia da prova vi estuda no dia da prova certo vai dar certo vai dar certo meu povo isso aqui vocês fazem num piscar de olhos vai dar muito tranquilo eu tenho ainda mais cinco matérias viu então nós vemos na quinta-feira quinta-feira terminamos o conteúdo eu sugiro que vocês já tenham dúvidas aí para a gente poder tirar para ficar melhor aí até o dia da prova e aí dia 16 é só aula de dúvidas ou seja tem dúvida tem aula não tem dúvida não tem aula basicamente é assim tá bom valeu um abraço pessoal tchau tchau até quinta no dia de dúvida eu vou ter uma dúvida sobre qual vai ser a questão da prova ah povo sabido ah povo perigoso